Olá, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida. É um prazer, um privilégio muito grande para mim poder estar aqui mais uma vez para compartilharmos juntos a palavra do Senhor. Amigos, quero te dizer que chegou a hora. Eu quero falar hoje diferente com você, quero falar com um tom diferente para que você entenda de uma vez por todas esse assunto que nós estamos abordando nessas últimas semanas. Eu não quero falar na perspectiva de um líder, de um ministério, do Brazilian Ministry, para liderados. Hoje eu quero falar da perspectiva de alguém que foi chamado por Deus para fazer uma obra para pessoas que também foram chamados para fazer uma obra. A diferença aqui nessa terra onde nós estamos vivendo, ou aí na terra que você está vivendo, eu não sei aonde você vive, mas nós estamos aqui no Canadá, na cidade de Vancouver, e eu estou falando hoje diretamente para essas pessoas que estão vivendo aqui na cidade de Vancouver, que fazem parte desse ministério de brasileiros da Broadway Church, mas essa palavra eu tenho certeza que se aplica à sua vida, aonde você esteja, seja qual for a igreja que você esteja servindo a Deus. Queridos, como seguidores de Cristo, nós fomos escolhidos por Deus. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas a Bíblia diz que Ele nos escolheu, nós fomos escolhidos. E a partir do momento que nós fomos escolhidos, nós recebemos um talento. E através desse talento, ou talentos para algumas outras pessoas, nós temos que desempenhar uma função no reino de Cristo. Portanto, Paulo disse, na semana passada nós vimos em Efésios capítulo 4, no verso 1, Paulo estava dizendo de dentro da prisão, portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. E a minha maior vontade hoje seria poder atravessar essa câmera e entrar aí na sua casa e entrar, abrir a sua cabeça e fazer com que você entenda esse verso que Paulo deixou na Bíblia para a gente, para a igreja de Efésios também. O que Ele diz aqui? Ele diz que é para que nós vivamos a nossa vida de modo digno do chamado que nós vivemos. E por mais que eu queira entrar aqui por essa câmera e sair aí do outro lado na sua casa para poder ter uma conversa com você sobre o significado disso, eu não tenho como. Então, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus, Ele possa convencer você do significado real dessa palavra que nós acabamos de ler aqui hoje, desse verso que nós acabamos de ler, e da pregação que nós fizemos na semana passada. Caso você não assistiu a pregação da semana passada, o link está aqui no card. Então, você pode assistir essa palavra lá. O que Ele está dizendo aqui? O Espírito Santo é aquele que convence a gente dos nossos pecados. Mas, para a gente ser convencido dos nossos pecados e da realidade divina de Deus, nós precisamos estar abertos para isso. Então, independente se eu consigo entrar nessa câmera e aparecer aí do outro lado para tentar falar com você sobre o significado disso, você precisa estar aberto a receber essa palavra do Senhor. E Paulo diz, A igreja não é um complemento na sua vida. Não é como um trabalho, como as suas reuniões de família, um hobby, como as suas viagens. A igreja não é uma ocupação na sua vida. E você precisa entender isso. A igreja não é algo que você faz à parte para se distrair. A igreja é quem você é. Nós somos a igreja de Cristo. Nós não somos outra coisa, senão templos do Espírito Santo. E como templos do Espírito Santo, nós somos a igreja. Nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja. E como igreja, nós recebemos um chamado. Qual é o seu chamado? Tem pessoas que têm vários dons. Tem pessoas que têm um dom. Mas, independente de qual seja o seu dom, você tem uma função. E a função que você tem na sua vida, você precisa viver de modo digno, como o Paulo está dizendo aqui, desse chamado, desse dom que você recebeu sobre a sua vida. É muito importante que nós tenhamos isso esclarecido dentro das nossas mentes. Mas o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que nós temos um chamado. A partir do momento que nós temos um chamado, o diabo vai tentar destruir as nossas vidas. Mas o que ele pode fazer? Ele pode tentar destruir a nossa vida. Ele consegue destruir as nossas vidas? Não. Ele não consegue destruir porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar te desencorajar. Ele vai colocar dúvida na sua cabeça. Você vai começar a pensar, será que eu devo continuar? Será que eu devo continuar fazendo isso que eu estou fazendo? Será que tem algum valor nisso que eu estou fazendo? Será que vale a pena continuar fazendo o que eu estou fazendo? Você acha que isso não acontece na minha vida também? Você acha que eu não me sinto cansado? Que eu não me sinto fadigado? Que eu não me sinto exausto com dúvida? Você acha que eu não passo por oposições espirituais na minha vida? Isso é algo normal para todas as pessoas que decidiram seguir a Jesus Cristo e fazer o seu melhor aqui nessa terra. Nós fazemos o que nós fazemos porque nós somos chamados por Deus para fazer. E se nós somos chamados por Deus para fazer, nós vamos fazer da melhor forma possível como nós podemos fazer. E isso tem que ser realidade na sua vida. Você tem um chamado de Cristo. Você tem uma tarefa a cumprir nessa terra. Você precisa se dispor a fazer aquilo. Muitas vezes você não está afim. Muitas vezes você não sabe por onde começar. Mas você precisa fazer. Não porque você quer, mas porque você foi chamado a fazer. Quando nós falamos sobre chamada, a maioria das pessoas começam a pensar em algo que significa no trabalho, naquilo que nós fazemos. Numa missão transcultural, em fazer algum tipo de coisa na obra de Cristo. Nós aprendemos na semana passada que o primeiro chamado de Cristo nas nossas vidas é para que nós tenhamos uma vida santa. Mas não é só esse chamado. A Bíblia nos ensina que nós recebemos três chamados de Deus. Foram três chamados. A Bíblia nos diz que Deus nos chamou para a salvação. Antes que Deus te chame para fazer qualquer coisa nessa terra que envolva o trabalho, Ele primeiro vai chamar você para Ele mesmo. Lucas capítulo 5, no verso 31 a 32 diz, Jesus lhes respondeu, Jesus está dizendo aqui que Ele veio chamar você para Ele. Ele veio chamar você ao arrependimento, à salvação. Então a Bíblia nos apresenta que Deus nos chama à salvação. E como falamos na semana passada, Deus nos chama para a santificação. O que é ser santificado? Santificado significa que você é separado. Significa que você está vivendo uma vida santa. Significa que você está tentando viver completamente diferente da forma como o mundo vive. Significa que você está chegando à perfeição a cada dia. Hoje você deve ser mais santo do que você era ontem, até chegar ao dia perfeito. Para que mais nós somos chamados? A Bíblia diz que Deus nos chamou para servir. E cada um de nós temos um dom, nós temos um talento, nós temos uma habilidade que é para ser usado na igreja para fazer a diferença no mundo. Pode ser que o seu dom seja muito específico, pode ser que o seu dom seja muito abrangente, mas não importa qual tipo de dom que você tem, qual tipo de talento que você tem, você é chamado para servir. Colossenses no capítulo 3, 17 diz, Então, independente de qual seja o seu dom, de qual que é o seu talento, tudo que você vai fazer, você tem que fazer para a honra e glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através das ações que você está fazendo. E uma das grandes questões que nós temos sempre na nossa cabeça é saber se nós estamos prontos para começar o trabalho ou não, se nós sabemos o suficiente ou não, se nós somos bons o suficiente ou não para servir na casa de Deus. Porque nós sentimos que nós não estamos preparados para enfrentar essa obra, porque nós temos na nossa consciência que isso não é uma coisa fácil para fazer. Paulo, no capítulo 1 de 1 Coríntios, no verso 26, diz, Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Essa é uma palavra de encorajamento para cada um de nós. Nós não fomos treinados, nós não éramos qualificados, nós éramos despreparados para a obra de Cristo quando nós fomos chamados. E o que nós aprendemos através de Paulo nesse versículo? Nós aprendemos que Deus não chama as pessoas que estão prontas. Deus não chama aquelas pessoas preparadas, que sabem de tudo e que conseguem fazer a obra de Deus imediatamente, sem nenhum suporte, sem nenhum apoio, de nenhuma liderança. Nós precisamos entender que Deus prepara aqueles que Ele chamou. Então, se você foi chamado por Deus, se você sente que foi chamado por Deus para algo específico, você pode acreditar que Deus é aquele mesmo que vai te preparar para aquela boa obra. Eu sempre digo que aquele que te chamou para entrar no barco é o mesmo que vai te levar em segurança até o seu destino final. Se Deus te deu um chamado, se Deus te deu um dom, um talento específico ou não específico, Ele é aquele que vai te capacitar para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus começa hoje. A obra de Deus começa agora, quando você se dispõe a trabalhar. Deus não me chamou imediatamente quando eu me converti a Cristo para ser um líder do Ministério de Brasileiros. Ele me chamou para ser um servo dEle. Ele me chamou para viver para Ele. Ele me chamou para um relacionamento íntimo com Ele. A partir do momento que você é chamado para a salvação e vive o chamado da santificação, a partir desse momento você pode viver para o serviço. O serviço pode ser pregar, pode ser cantar, pode ser testemunha entre as nações, pode ser um influenciador na vida de outras pessoas. Mas o grande problema nos dias atuais é que as pessoas não querem viver o compromisso com o Evangelho de Deus. Elas querem servir, elas querem pregar, elas querem cantar, elas querem ministrar, orar pelos outros, mas completamente sem uma vida com compromisso com a salvação de Deus nas suas vidas, sem viver uma transformação real nas suas vidas. E essas pessoas, essas pessoas acham que elas conseguem viver a vida delas de qualquer jeito e servir a igreja. Queridos, existem milhares de formas de fazer uma coisa certa, mas quando nós estamos falando sobre servir a Deus, servir a igreja, você precisa fazer isso da forma certa. Você não pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Você é um líder, você foi chamado para servir. Se você foi chamado para servir, a Bíblia diz que você tem que ser o menor. Você tem que viver em prol das outras pessoas. E a sua vida, ela precisa refletir a salvação de Deus. Quando você entrega a sua vida realmente a Deus, Ele faz uma transformação na sua vida. E essa transformação é aparente. Você precisa viver o compromisso da santificação, deixando que o Espírito Santo te transforme de dentro para fora para que você viva a real experiência de servir a Deus com santidade. Não sei se você sabe, mas eu sou filho de pastor. E nessa qualidade de filho de pastor, eu tive a oportunidade de muito cedo aprender e a observar todas as dificuldades que o meu pai passava, tendo um trabalho full time para poder sustentar a sua família e todas as noites se dedicar ao pastoreio da igreja. Mas ele fazia isso pelo dever e pela vontade de concretizar o chamado de Deus na vida dele. E é por saber das dificuldades que um líder passa que eu jamais desejei isso para a minha vida. Eu não queria ter essa responsabilidade eterna diante de Deus. Mas hoje cá estou eu aqui, liderando esse Ministério de Brasileiros em Vancouver. Eu estou fazendo isso porque eu fui chamado. E essa é a diferença. Tem muita gente que é voluntário a fazer a obra de Deus. São pessoas que são voluntárias ao serviço. Mas antes de ser voluntário, você precisa aceitar o chamado à salvação. Você precisa aceitar o chamado à santificação. Você precisa aceitar o chamado do serviço. A Bíblia diz que você é chamado para servir. Então, se você é chamado a servir, isso que você faz não é condicional ao você querer, ao você não querer. Não é algo que você faz quando você tem vontade e quando você não tem vontade, você simplesmente não faz. Existem milhares de formas de você fazer uma coisa. Mas quando nós estamos falando sobre o servir a Deus, você precisa fazer da forma certa. Você é chamado à salvação, a entregar a sua vida a Deus e depender dele. Você é chamado à santificação, para deixar que o Espírito Santo entre na sua vida e transforme a sua existência. E você é chamado a Deus para servir. E é por isso que Paulo diz, eu suplico-lhes que vocês vivam de modo digno do seu chamado. Você precisa viver de forma digna do seu chamado. Nós precisamos entender que o chamado para servir a Deus, ele tem um preço. Quando Deus chamou Saulo, e ele teve aquele encontro com Jesus, e ele caiu do cavalo, nós vimos que a Bíblia nos diz que ele viu uma luz muito forte. Então, naquele momento, a Bíblia diz que criou escamas nos seus olhos, ele não conseguiu ver. De repente, Ananias chega e ele foi curado. A vida dele inteira se transformou. Ele tinha virado um dos maiores políticos da sua época, fazendo a diferença em todos os lugares que ele passava. Ele abriu uma empresa e ficou milionário fazendo consultoria sobre como encontrar Jesus. Pelo contrário, a Bíblia diz em Atos capítulo 9, no verso 15 e 16, Disse-lhe, porém, o Senhor, Vá, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E o verso 16, E eu lhe mostrarei quanto deve padecer, quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Essa foi a mensagem que Jesus mandou através de Ananias a Saulo, que nesse momento é transformado em Paulo. E é por isso que eu digo, você pode ter sido escolhido por Deus para fazer alguma coisa em algum contexto, na sua família, no seu escritório, para os seus amigos, mas no momento que você começa a servir o propósito do teu chamado, você vai sair da sua zona de conforto. E quando você sai da sua zona de conforto, muitas vezes você vai se sentir sozinho, você vai se sentir rejeitado, você vai se sentir perseguido, mas essa dor é apenas um reflexo da vida de alguém que decidiu viver o chamado de Deus na sua vida, em sua totalidade. Não é fácil. Eu posso dizer para você isso com toda a sinceridade do meu coração, mas Deus nunca prometeu que seria fácil. O maior inimigo que nós temos na nossa vida quando nós decidimos a servir a Deus é o nosso conforto. Mas nós precisamos entender que quando nós somos chamados por Deus e colocamos esse chamado em prática, Deus é aquele que nos sustenta. Paulo é o nosso maior exemplo de uma pessoa comprometida com Deus. Ele foi brutalmente perseguido, ele foi torturado, ele foi para prisão, ele foi chicoteado, ele foi afogado, apedrejado, até picado por cobra, a Bíblia diz que ele foi. Ele foi espancado, ele foi abandonado, ele foi traído, ele foi falsamente acusado por coisas que ele nunca cometeu. Ele foi preso injustamente. E a pergunta que fica na nossa mente é como ele conseguiu perseverar em todos esses embates que ele passou na sua vida. Enquanto tantos de nós que passamos por coisas muito menores do que aquelas que Paulo passou, acabamos desistindo no meio do caminho. Como que Paulo conseguiu terminar a jornada dele e completar o seu chamado? Ele conseguiu concluir o chamado de Deus na sua vida, simplesmente porque ele tinha certeza e convicção que ele foi chamado por Deus a fazer aquela obra. Então, se você abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, no verso 13 ao 14, diz assim, Quando nós lemos aqui na Bíblia falando sobre a vocação, ele está falando sobre o chamado. Então, ele diz que ele prossegue para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele tinha certeza que ele foi chamado, ele foi vocacionado para aquela obra que ele estava fazendo. E por essa obra que ele estava fazendo, ele apanhou, ele sofreu, ele foi preso e acabou mais tarde perdendo a sua própria vida. Ele manteve a sua fé, ele prosseguiu até o final da sua jornada. Paulo, ele tinha a convicção do chamado de Deus na sua vida. E ele ainda vai adiante. E se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 8 e 9, ele ainda nos diz, Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desesperados, abatidos, mas não destruídos. Ele sabia do compromisso que ele tinha com Deus, ele sabia de tudo aquilo que ele iria sofrer. Mas em todas as coisas, ele confiou em Deus, ele confiou na palavra de Deus, ele confiou no chamado que ele havia recebido na sua vida. Como que nós podemos refletir essa palavra de Deus na sua vida e na minha vida no dia de hoje? Talvez você foi chamado por Deus para servir, e você sente que você está cada vez mais longe, mais distante da vontade de Deus na sua vida. Talvez você fez alguma coisa que você acha que Deus jamais pode te perdoar, que talvez tenha ferido a santidade de Deus. Talvez com essa pandemia, com a falta de ir ao templo, você tenha esfriado espiritualmente e você acha que nunca mais vai poder servir a Deus da forma como você servia. Se você está pensando assim essa noite, eu quero te dizer o que está escrito em Romanos capítulo 11, no verso de 29. Se você abrir em Romanos 11, 29, você vai ver que está escrito que a bênção de Deus e o chamado de Deus na sua vida jamais podem ser anulados. A partir do momento que você aceita o chamado de Deus na sua vida, a partir do momento que você aceita o chamado da salvação, que você vive o chamado de santificação todos os dias, esse chamado, ele é irrevogável. Jamais esse chamado vai sair da sua vida. O chamado para o servir e os dons e talentos que Deus te deu não é algo que você recebe hoje e perde amanhã de manhã. Mas para que você possa viver esse chamado de Deus na sua vida, você precisa viver o chamado da salvação. Você precisa reconhecer as suas debilidades, as suas falhas, as suas fraquezas e reconhecer que somente através de Jesus Cristo você pode ser salvo. Desde a queda de Adão e Eva, nós já estávamos destinados à perdição eterna, mas através de Jesus Cristo, através da graça de Deus revelada através do sofrimento de Jesus Cristo, nós recebemos a salvação. Se você vive essa salvação, você precisa ter um próximo passo na sua vida. Qual que é o próximo passo da sua vida? É você viver o chamado da santificação. Você deixar que o Espírito Santo de Deus te modele a cada dia, para que a cada dia você seja mais parecido com Deus, para que cada dia você seja mais revestido do poder da presença do Espírito Santo na sua vida, para que a cada dia você receba a unção e a capacitação para fazer a boa obra. Porque é somente através do chamado da santificação que você vai estar apto a viver uma vida no serviço eficaz da palavra de Deus. Tem muita gente fazendo o serviço de Deus por aí, mas nós não vemos um serviço eficaz, nós não vemos pessoas sendo transformadas, nós não vemos sinais, nós não vemos maravilhas acontecendo. E isso é porque você está vivendo o serviço, mas você não está vivendo o chamado da santificação. Quando você vive o chamado da salvação, o chamado da santificação, o seu chamado a servir, será um chamado efetivo nessa terra, um chamado que vai fazer a diferença na vida das outras pessoas que estão ao seu redor. As pessoas vão querer saber que Deus é esse que você serve. As pessoas que chegarem perto de você dizendo que estão com dor na coluna, ou que estão se sentindo mal de saúde, ao invés de você bater no ombro dela e falar, ah, vai ficar tudo bem. Você já vai colocar a sua vida diante de Deus e vai fazer uma oração por aquela pessoa, vai perguntar, eu posso orar por você? Eu creio num Deus que cura, que salva e que liberta. E a partir desse momento você vai ver as manifestações de Deus acontecendo na sua vida. Você vai ver as manifestações de Deus acontecendo através da sua vida. E as pessoas vão começar a olhar para você diferente. Não porque você diz que é diferente, como um fariseu. mas porque realmente elas veem Deus na sua vida. Realmente elas veem a ação do Espírito Santo através da sua vida. Esse é um chamado ao servir efetivo. Segundo a Testalonicenses, capítulo 1, no verso 11 e 12, diz, Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé e a obra da fé com poder. Nós precisamos estar revestidos de poder para fazer essa obra. Para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificados. Quando as pessoas verem Deus agindo sobre a sua vida, eles vão glorificar o nome de Jesus. É isso que está dizendo aqui. E vós nele, segundo a graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. nós precisamos começar a despertar nesses tempos que nós estamos vivendo. A obra de Cristo precisa ser feita com decência e com ordem. Nós precisamos entender que antes do servir, nós precisamos viver o chamado da salvação. Nós precisamos viver o chamado da santificação. E somente assim nós teremos um serviço efetivo na face dessa terra. Nós não fazemos a obra de Deus simplesmente porque nós queremos ser influenciadores digitais. Nós não fazemos a obra de Deus porque nós fomos chamados por Deus a fazer. Nós não fazemos porque nós queremos ou porque nós temos vontade. Nós fazemos porque nós temos uma responsabilidade eterna. Você tem que fazer a obra de Deus porque você tem a responsabilidade eterna como seguidor de Cristo. E um dia você vai prestar conta daquilo que você poderia ter feito mas você não fez. Daquilo que você poderia ter alcançado para Cristo mas infelizmente você não fez. Que nós possamos ter essa palavra na nossa mente e no nosso coração todos os dias para que nós possamos despertar toda manhã com um objetivo. Qual que é o objetivo? Cumprir o chamado de Deus na minha vida. Como que você tem vivido a sua vida? Como que você tem levado o ministério de Deus na sua vida? Como que você tem administrado o chamado que Deus colocou na sua vida? Talvez você esteja distante de Deus nessa noite. Talvez você esteja sentindo que você não tem mais a força que você precisa para continuar todos os dias. Eu quero orar por você nesse momento. Deus mais uma vez nós estamos diante da tua presença. Pai que palavra maravilhosa que o seu apóstolo Paulo deixou aqui na Bíblia para nossas vidas hoje. Deus nós não queremos fazer a tua obra Pai simplesmente porque nós sentimos porque nós estamos dispostos a fazer isso mas nós queremos fazer a tua obra simplesmente porque nós entendemos a nossa responsabilidade eterna diante de ti daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Pai nos ajude a cada dia através do teu Espírito Santo para que nós possamos viver uma vida reta diante de ti. Pai envia o teu Espírito Santo nos nossos corações nesse momento Pai que nós estamos tão desanimados tão cansados Senhor de tantas coisas que têm acontecido nas nossas vidas e nos traz um renovo espiritual nesse momento Pai nos ensina a viver Senhor segundo a tua palavra a cada dia que nós possamos ser transformados Pai para viver o teu Evangelho a cada manhã é isso que nós pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo Amém 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 A CIDADE NO BRASIL